Oiê, tudo bem com você? Gente, olha a aula de hoje, que fofura! A necessaire com dois híbridos, uma peça que assim, ela já é bem difícil, mas ela é um século mais fácil, eu acho que é muito prático, porque os outros também, é o exato que eu tenho que dizer, eu sou muito adiante, eu tenho que dizer o que é 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 o que é, que é o 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 que é. E aí Os moldes e as medidas, aqui na descrição do vídeo vai ter ali um link pra vocês acessarem, pra poder ter acesso a esse projeto, tá bom? Então, todas as medidas vão estar descritas no projeto. Ó, essa aqui vai ser pra fazer a alcinha, esse aqui pra gente fazer o pegador da alcinha, uma vez de cada um é pra cortar, tá? Vamos precisar, no molde vocês vão cortar quatro vezes, vai cortar certo no risco, quatro vezes no forro, ó, uma, duas, três, quatro vezes no forro, tá? E quatro vezes também no material externo, no tecido externo e na manta, que eu tô utilizando a manta R1, tá? Então, quatro vezes no externo, também recortado no molde bem certinho, tá bom? Pra fazer a aba, a gente vai colocar, cortar duas vezes, né, o tecido, vamos colocar direito com direito e uma manta aqui embaixo. E eu risquei o molde aqui. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou costurar esse molde no risco, tá? Eu vou costurar e vou deixar uma abertura aqui, ó. Tá? Na parte reta. Então, eu começo com o retrocesso aqui, vou dar toda a volta e vou parar aqui com o retrocesso, tá? Eu vou começar preparando a alça. A gente vai precisar também de dois zíperes, que vai tá no projeto o tamanho do zíper, dois cursores, uma argola, uma meia argola de dois centímetros e um mosquetão, tá bom? São esses os materiais que a gente vai precisar pra fazer essa necessaire. Então, a gente vai começar preparando a aba. Pra fazer a aba, como eu falei pra vocês, eu risquei, tá? Vou deixar a abertura aqui, coloquei tecido direito com direito, tô utilizando a mesma estampa que eu tô usando no forro, tá bom? E a manta aí embaixo. Então, eu vou começar a fazer essa costura aqui. Costurei em toda a volta, deixei a abertura aqui, vou recortar, vou utilizar a tesoura de picotar pra recortar. Mas, se vocês não tiverem a tesoura de picotar, pode recortar com a tesoura normal, olha só, deixando uma margem de meio centímetro. E na hora que chegar nas partes curvas, vocês deem alguns piques, que é pro tecido assentar melhor na hora que desvirar, tá bom? Quando corta com a tesoura de picotar, não precisa de dar piques, tá? É só recortar. Agora, eu vou desvirar. Tá vendo que aqui onde eu deixei a abertura, eu deixei um retângulo de tecido e cortei a manta. Deixei só esse retângulo de tecido e cortei a manta. Agora, eu vou desvirar e isso aqui facilita na hora da gente fazer a bainha de dobrar pra dentro. Fica um acabamento mais bonitinho, tá? Então, eu vou desvirar e vou ao ferro passar pra deixar ele bem assentadinho, tá bom? Olha só, passei a ferro, tá? Olha como que fica bonitinho quando a gente deixa aquele retângulozinho de tecido, ó. Fica bem certinho. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar uma costura de pêssego ponto em toda essa volta aqui. Nessa parte reta, eu não vou passar essa costura agora, porque eu vou passar na hora que eu for costurar na necessaire, tá? Tá? Ó, então, a aba tá pronta, eu vou reservar a aba, eu já vou preparar a alcinha já pra deixar ela pronta, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou preparar a alcinha que vai colocar a meia argola, tá? Então, eu vou dobrar o meio, vou trazer as pontas ao meio. E vou dobrar o meio novamente, tá? E aí, eu vou passar uma costura nas duas laterais. Na alça maior, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Tá? Olha só, as alcinhas já estão prontas também, e eu vou reservar as alcinhas agora, tá? Bom, então, olha só, vou pegar uma das partes principais, tá? Com tecido externo, vou virar pro lado de dentro, aqui na parte da manta, e vou fazer essa marcação desse retângulo aqui. A medida desse retângulo, qual é? Olha só, eu marquei o meio, tá? A distância aqui é 15 cm, então, do meio pra cá eu abri 7,5 cm e tracei essa reta. Do meio pra cá, 7,5 cm e tracei essa reta. Da borda superior, eu desci 3 cm, tá? 3 cm da borda pra baixo e marquei. Daqui da borda pra baixo, 3 cm. Então, vamos repetir. Do meio pra cá, 7,5 cm, do meio pra cá, 7,5 cm, da borda pra dentro, 3 cm, tá? É, dessa marca dos 3 cm, eu desci e marquei 11 cm, tá? Então, essa distância aqui, ela tem 11 cm, do lado de cá também 11 cm, e aqui eu uni as duas pontas. Então, eu fiquei com o retângulo de 11 por 15, tá? E a distância da borda pra cá, 3 cm, tá bom? Bom, o que que nós vamos fazer aqui agora? Em todas essas peças, nós vamos fechar essa pence aqui de baixo, ó. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, vai unir, ó, direito com direito, deste jeito assim, ó, tá? E passar uma costura. Isso eu vou fazer em todas as pences das quatro partes externas e quatro partes do forro, tá? Bom, então, olha só, costurei todas as pences, tá? É, vou reservar a parte do forro, vou pegar uma da parte externa e vou pegar aquela que eu fiz a marcação, essa daqui, ó, tá? E vou colocar, ó, direito com direito, deste jeito aqui, ó, bem certinho, ó. Tá? E vou costurar nesse retângulo que eu fiz aqui. Olha só, costurei, ó, ficou assim, ó. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dobrar essa parte aqui, uma dessa, ó, assim, tá? Vou colocar um clips aqui só pra ele não ficar me atrapalhando, tá? Vou costurar o zíper aqui, vou costurar um dos zíperes, tá? Eu vou pegar o zíper com o direito pra baixo, ó, deste jeito. E vou pegar um desses forros aqui com o direito pra baixo também, tá? Então, frente com frente, todo mundo, e vou costurar esse daqui, tá? Ó, costurei, agora eu vou desvirar pra cá e vou rebater essa costura, tá? Ó, ficou assim. Aqui nessa parte aqui, desse outro lado do zíper, eu vou pegar outra dessa aqui, ó, outra parte externa, e vou colocar frente com frente com o zíper, tá? Ó, direito com direito, tá? Ó, direito, e aqui tá os dentinhos do zíper. Vou alinhar bem certinho aqui, ó. E aqui eu vou colocar outro forro, tá? Ó, direito com direito com esse forro. Desse, desse jeito. Igual a gente sempre costura zíper nas necessárias, tá? Vou costurar, desvirar e rebater também esse daqui, tá bom? Ó, prontinho, tá? Um dos zíperes já está costurado, tá bom? Bom, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso costurar o zíper do lado de cá, nessa outra parte aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar toda essa parte aqui, ó, pra baixo novamente, ó, tá? Vou colocar um clipes aqui, ó. E vou costurar o zíper aqui, tá? O outro zíper. Então, eu vou colocar aqui, ó, do mesmo jeito, direito com direito, e um forro aqui. Aí, eu vou costurar o zíper, vou desvirar e rebater a costura, tá? Bom, então, olha só. Já costurei o zíper do lado de cá, já costurei o zíper aqui. Agora, falta costurar essa outra parte aqui no zíper, tá? Só que, antes de eu costurar essa parte no zíper, eu vou costurar a aba nela, tá? Que vai ficar bem mais fácil a gente posicionar a aba agora do que depois que ela tiver com o zíper, tá? Então, vou reservar essa parte aqui e vou costurar a aba na... Aqui nessa... Nessa última... Nessa última... Nessa última peça, tá? Bom, então, olha só. Marquei o meio aqui, ó, e da borda eu desci três centímetros e tracei uma reta. Marquei o meio aqui da aba e vou posicionar aqui, ó, meio com meio, em cima dessa reta, ó. Tá? Agora, eu vou passar uma costura, uma costura de pêssego ponto aqui. Já vou prender e já vou fechar aquela abertura também que a gente desvirou, tá? Ó, a aba vai ficar desse jeito. Olha só, aqui eu vou colocar um botão de imã, mas aquele com rebite, tá? Se vocês fossem colocar aquele botão de imã que não tem rebite, teria que ter colocado antes de fechar aqui, tá? Então, eu colocaria aqui pelo lado interno dela, bem no meio, o botão de imã antes de fechar aqui, tá bom? Como eu vou colocar o de rebite, eu não coloquei ainda porque eu coloco depois, tá? Bom, então, olha só. Essa parte aqui tá pronta, agora a gente vai costurar ela aqui no zíper, tá? Então, ó, vou dobrar a aba aqui pra trás também, ó. Vou deixar a aba dobrada aqui pra trás, vou pegar aqui no zíper, ó, e vou colocar direito com direito, tá? Bem certinho aqui e o forro aqui atrás. Só, costurei o zíper, agora eu vou rebater essa última parte aqui, tá? E depois já vou colocar os cursores nos dois zíperes, tá? Bom, então, olha só, já coloquei os cursores, tá? Agora, eu preciso fechar essa necessaire, né? Então, como que eu vou fazer? Eu preciso fechar essa aqui, essas duas partes, e depois essas outras duas partes aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou dobrar aqui, ó, desse jeito, ó. Aí, faz um bololô aqui com ela, ó. E vou juntar agora essa parte com essa parte aqui, ó, direito com direito. Deixa eu soltar aqui. Vou separar o forro, ó. Então, dobrei uma aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó, ele é par do zíper, né? Então, agora eu vou unir essas duas partes aqui, tá? Então, eu deixo essa aqui toda dobradinha aqui dentro, ó, pra eu não costurar na hora que eu for fechar as laterais, ó. Tá? E vou puxar aqui, ó. Agora, eu acerto bem essa daqui, puxo o forro pra cá, ó. E vou fechar, como se fosse uma necessaire normal, tá? Ó, acerto bem aqui as pence. Coloco um clipes aqui. Aqui. Tá? Acerto bem, ó. A outra querendo sair, você se empurra lá pra dentro pra não costurar, tá? Tá? Prontinho. Ó, prontinho. Já vou costurar aqui, antes que eu esqueça, já vou colocar esse pegador aqui, tá? Então, deixa eu só confirmar que lado que o zíper tá fechando. O zíper tá fechando pra cá, então, é aqui que eu vou colocar. Sempre é pro lado que o zíper tá fechando que a gente coloca, tá? Vou colocar ela bem aqui. E agora, eu vou costurar. O zíper sempre jogado pro lado do forro, tá? Ó, todo o zíper pro lado do forro. E aí, a gente costura, tá? Aqui no forro, eu vou deixar a abertura aqui embaixo pra poder desvirar, tá? Tá? Ó, costurei toda a volta, cortei o excesso do zíper, deixei a abertura aqui, tá? Agora, eu coloco minha mão aqui dentro, abro o cursor, abro o zíper. E vou desvirar essa necessaire, tá? Agora, eu vou puxar todas a outra também, puxar tudo pra fora, tá? Tá? Olha, desvirei, ela ficou assim, ó. Uma necessaire tá aqui, e a outra tá aqui, ó, pra ser fechada ainda, tá? Olha só, eu coloquei uma alcinha só, mas se vocês quiserem fazer essa necessaire de bolsinha... Aí, vocês coloquem duas alcinhas dessa daqui, tá? Uma de cada lado. Aí, eu aconselho colocar uma nessa necessaire aqui desse lado, e a outra alcinha nessa necessaire aqui do lado de cá. Olha só, já vou fechar aqui o fundo, ó. Vou passar uma costura máquina mesmo. Ó, prontinho, um lado tá pronto, tá? Bom, agora, a gente vai fechar o outro lado. Então, nós vamos fazer do mesmo jeito, ó. Vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar essa necessaire aqui, pra eu não costurar. Vou trazer a parte, essa outra parte aqui, ó, dobrando direito com direito, bem certinho, ó. Zíper jogado pro lado do forro. Esse aqui vem tudo lá pra dentro, tá? E vou fazer a mesma coisa, eu vou costurar em toda a volta e vou deixar a abertura aqui embaixo pra desvirar, tá? Tchau, tchau, tchau. Olha só, já fiz o mesmo processo, desvirei, já fechei a abertura. Agora, eu vou colocar aqui o botão de... O botão de imã. Se fosse aquele um que não é de rebite, aí vocês teriam que colocar antes de fechar a abertura lá, tá? Então, eu vou colocar o botão e já vou colocar a alcinha e já trago pra vocês verem ela prontinha, tá? Olha só, já coloquei os botões aqui. Olha que gracinha que ela fica, gente, ó. Dois bolsos com zíper, ainda tem mais um bolsinho aqui no meio, ó. Uma peça super fácil, rápida e um charme. Coloquei a alcinha aqui do lado. Olha que gracinha que ficou. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam muita dessa necessaire, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.